Galera, se você procura Gift Card, é o melhor preço aí para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e outros Conheça aí agora a Seven Card, entrega imediata pra vocês, então link na descrição Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Mais um jogo grátis por bug, desvinculado aí da Plus e promoções de jogos acabando aí galera Então corre que vocês tem apenas alguns dias pra poder resgatar esses jogos que tem promoção muito boa E antes de eu mostrar aqui esse vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal Principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos e bora lá Então galera, primeiramente dando os créditos aí o meu parceiro Jetstube né, que trouxe aí em primeira mão Sobre esse bug e esse bug é do The Console, acho que assim pronuncia né E vou explicar de como resgatar galera, como vocês estão vendo aqui ó, esse daqui está vinculado com a Plus Vou abrir aqui tudo certinho e mostrar todos os detalhes Esse daqui está vinculado a Plus E ele galera, tem 5 episódios, tem vários episódios desse jogo Mas apenas o primeiro episódio está gratuito, como vocês podem ver aqui ó Que realmente são 5 episódios, como vocês estão vendo Que é o primeiro dos 5 episódios da temporada The Console Vive a experiência completa, aí é um jogo de episódios únicos oferecendo uma nova abordagem de aventura narrativa Então joguinho até legalzinho E o que vocês vão fazer galera? Vocês vão resgatar somente o primeiro episódio Mas tem uns detalhes aqui, presta atenção Vocês vão clicar em baixar Vou clicar aqui em baixar Não cliquem naquele que está vinculado com a Plus Detalhe, você tem que ter a Plus para fazer esse bug também Colocou ali para fazer o download Vindo aqui ó, espera calcular Vocês vão clicar cancelar e excluir galera Como os outros bugs que eu já tinha mostrado né Vocês vão voltar Colocou aqui de novo The Call já apareceu Ó, The Console, The Complete Season Ou seja Os episódios todos completos galera O que vocês vão fazer? Cancelou o episódio 1 Simplesmente vocês vão baixar esse completo aqui ó Season Complete The Console Colocou aqui para baixar E vamos ver se vai dar tudo certo Ó, adicionado A download Ó, tudo adicionado Vamos ver aqui Ó, já está tudo na fila aqui ó Todos os episódios E vamos ver aqui Se desvinculou Aí galera ó Como vocês podem ver Muito simples Desvinculou e não tem o símbolo da Plus Como o Tower of Ascension Esse também galera Que eu tinha mostrado O Huê Que também não tem o símbolo da Plus E esse jogo também que foi o primeiro Aí através desse bug Então já totalizando aí galera Ó, um, dois Três, quatro Jogos aí Nesse processo Cara Então mais um jogo aí Que está desvinculado Com a Plus Ou seja Acabou o seu serviço Da assinatura Vocês vão ter esses jogos Para sempre galera Para sempre mesmo Então muito simples Aqui eu acho que o Jetson É mostrado de outro jeito Acho que foi na biblioteca Mas aqui também funciona de todo jeito Né Então dos dois jeitos Dá certinho Então mostrando aqui Bem rapidinho Para vocês Pegarem Mais um jogo Aí praticamente Gratuito E para sempre No seu Playstation 4 Desvinculado Aí com a Plus E todos os episódios Cara Então faça o mesmo processo Baixou o primeiro episódio Cancelou E baixe aí Através da Plus Beleza? Indo para a promoção Acabando aqui galera Esse desconto de ficção Científica Está acabando Olha só para vocês verem Vai até dia 13 Hoje dia 11 Vocês tem mais apenas Dois dias E mais dois dias aí Vai entrar outra promoção Então tem coisa boa aqui Economizando até 75% De desconto Vão abrir aqui Olha para vocês verem A Mangãs Está na promoção Tem muita coisa boa Vou rolar aqui De um jeito um pouco diferente Para vocês também verem Os jogos que estão na promoção Olha só Ultimate Marvel's Capcom 3 Titanfall 2 Ultimate O Contra aqui 44 E 85 Tem muita coisa boa Plants vs Ombes 24,87 Vamos passando aqui Eu vou deixar o link Na descrição Para vocês conferirem Todas as promoções Se você gosta do Contra Contra o Aniversário Collection Também Mega Man Mega Man 11 2 Remaster Esse daqui galera Está no preço Saço também Bioshock Infinity Complete Edition Também está no preço Muito bom Tem outros jogos Também vou passando aqui Está na categoria 4 São até 8 Acho que principais Mas vai dando Uma conferida aí galera Tem muito jogo Bom Principalmente jogos Que vocês gostam Está aqui também E lembrando Poucos dias mesmo Só mais dois dias Para vocês aproveitarem Então mostrei aqui Destaques Acho que os principais jogos Mostrei para vocês Aproveitarem Mega Man então Cara Muito barato mesmo Então essa promoção Vai até dia 13 Mas lembrando Só mais dois dias Ok E é isso galera Vídeo rápido Trazendo esse novo jogo Por bug E essa promoção acabando Se você gostou do vídeo Já dê sua força de sempre Deixando seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber todos os vídeos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui E se inscreva no canal